Semana Nacional da Conciliação. Workshop com técnicas de constelação familiar. Marca atividades em Alagoas. Mês do júri. Resultado parcial mostra que mais de 70% da pauta foi cumprida. E ainda, judicialização da saúde em Penedo. Fórum discute o alto custo de processos envolvendo compra de medicamentos. É agora no Em Dia com a Justiça. Olá! A gente começa esta edição com um evento que foi destaque na Semana Nacional da Conciliação. Em Santa Luzia do Norte, um workshop promoveu o acordo entre as partes, utilizando técnicas da constelação familiar. Para aplicar a técnica terapêutica, foram convidadas duas especialistas. As psicólogas Juliana Gomidi e Janine Ferrolobo, que são formadas na Alemanha pelo Instituto Hellinger, do criador do método da constelação familiar, Bert Hellinger. A constelação familiar é um método filosófico, terapêutico também. A ciência do amor é uma ciência da vida e dos relacionamentos. O evento aconteceu durante todo o dia e foi gratuito. Reuniu cerca de 50 pessoas que fazem parte de 35 processos, que envolvem desde guarda de filhos, divórcio e pensão alimentícia. A juíza Juliana Batistela acompanhou todo o trabalho de perto. Segundo ela, a técnica, que a cada dia vem mostrando sua real eficiência, deveria ser cada vez mais adotada pelo judiciário, já que ela busca resolver os conflitos agindo na raiz do problema. O que a gente quer é que as pessoas resolvam os seus problemas de forma verdadeira. A função do poder judiciário, de pacificação social, de uma forma verdadeira. Então, isso da aplicação da constelação familiar entra dentro da justiça restaurativa e é uma das metas hoje do Conselho Nacional de Justiça. Para Givanildo e Marilene, que já convivem como marido e mulher há um ano, bastou apenas um simples gesto durante a constelação para que o processo de divórcio fosse repensado e anulado. Dá uma chance, não para mim, mas para nós, né? Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Quando a gente diz assim, vamos tentar, eu creio que é os dois, que é importante para os dois. No momento ali, o que me tocou foi no momento que eu vi ela chorando, se emocionou, né? E naquele momento veio o abraço. E eu abracei ela com o maior prazer, com o maior gosto. E o que eu posso dizer é que entre a gente há sentimentos. A desistência do divórcio de Marilene e Givanildo foi apenas um dos vários casos de conciliação que foram resolvidos durante o dia. Segundo a juíza, são momentos como este de reconciliação que deixam claro a importância e a eficiência desta técnica. É uma técnica poderosa, muito forte. Eu defendo que a gente possa destinar a verba das prestações pecuniárias para fazer programas de auxílio aos acordos, às conciliações, nesse sentido mais de tratamentos terapêuticos. Um balanço das atividades do mês do júri traz bons resultados. Em 11 dias de mutirão, foram realizados mais de 40 julgamentos. A exemplo de outros tribunais do país, o Tribunal de Justiça de Alagoas apresenta bons resultados no mês nacional do júri, realizado desde o início de novembro. Um resultado parcial demonstra que o Poder Judiciário de Alagoas conseguiu realizar nos primeiros 15 dias de trabalho, 43 dos 58 julgamentos previstos. Isso significa que 74% da pauta programada foi cumprida exitosamente. Até agora, houve 24 condenações, 18 absolvições e 4 desclassificações de crime, além de 15 julgamentos adiados ou não realizados. Esses crimes estão sendo julgados por membros da sociedade, então não é um juiz de direito que julga, é a própria sociedade que dá o seu veredito, que diz se aquela condenação ou aquela absolução deve acontecer. O mês do júri ocorre em todo o país e é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é julgar réus por crimes dolosos contra a vida, dando preferência a processos que começaram a tramitar até dezembro de 2009. É um esforço concentrado para dar uma resposta, para que o Judiciário dê uma resposta aos crimes que são dos mais graves do ordenamento jurídico, são os crimes dolosos contra a vida. E um dos crimes analisados foi o assassinato do empresário Luiz Fernando Tomasi. A mulher da vítima chegou a ser condenada pela morte. O juiz Geraldo Amorim, titular da nona vara criminal da capital, realizou mesmo sem a presença do réu o julgamento de Marcos Paulo da Silva, acusado de matar o empresário Luiz Fernando Maté de Tomasi, em fevereiro de 2010, no bairro do Jacintinho, em Maceió. O Conselho de Sentença condenou Marcos Paulo a 19 anos e 6 meses de reclusão, pela autoria material do crime. Na primeira vez, foram julgados três réus. Dois foram condenados e ele foi absolvido. Apesar da época dos jurados terem reconhecido que foi ele que atirou, mas deram clemência. E hoje os jurados entenderam que ele é realmente a pessoa culpada pelo ato. O representante do Ministério Público avalia que no primeiro julgamento realizado em 2013, o réu deve ter sido inocentado pelas atenções estarem voltadas para a autora intelectual do crime, a mulher da vítima Ornella Libardi, e outros três envolvidos no caso, todos condenados pelo assassinato. Nós temos a convicção de que efetivamente foi feita justiça e essa justiça não é plena, porque falta ser julgado o Marcos, conhecido por Binho, que até hoje se encontra foragido. O advogado do réu, Juarez Ferreira da Silva, afirma que a defesa irá recorrer da decisão do julgamento e provar a inocência de Marcos Paulo. Ele foi citado pelo automaterial do crime, porque a pessoa que articulou o crime, que é a Nedinha que foi inclusive condenada, ela afastou o verdadeiro criminoso para incriminá-lo, que era o esposo dela junto com ela. E com certeza eu vou provar que o meu cliente, Marcos Paulo, ele é inocente do crime que está sendo deputado. Ornella Libardi foi condenada a 23 anos de prisão pelo crime. Ela foi encontrada morta enquanto cumpria a pena no presídio Santa Luzia. As investigações apontaram suicídio. Os gastos relacionados à saúde foram discutidos em um fórum no município de Penedo. De acordo com os gestores, a prefeitura recebe 315 milhões por ano do governo federal, mas gasta o mesmo valor, com decisões judiciais para comprar medicamentos. Dona Marinalva descobriu que tinha problemas cardíacos no ano passado. Mas o susto maior ainda estava por vir quando ela fez as contas e descobriu que para tratar a doença, ela deveria gastar R$ 240 por mês com medicamentos, valor que pesaria bastante no orçamento dela. Diante dessa situação, ela procurou a Defensoria Pública para ter acesso aos remédios de forma gratuita. Depois de 60 dias, veio a sentença favorável do juiz. Melhorou em outras coisas que eu tinha que fazer na minha vida que eu não podia por causa do medicamento. Deu para aliviar o orçamento. Marinalva é uma das 75 pessoas que garantiram o medicamento através da judicialização, ou seja, através de uma ação judicial. No entanto, o custo para manter o fornecimento desses medicamentos tem sido muito alto para o município de Penedo. Nós estamos aqui desde 2013 com ações praticamente relativas à saúde, todas movidas contra o município. E o município de Penedo é aquele... e o município, não só de Penedo, os municípios, eles têm a menor fatia do orçamento. Isso provoca um desequilíbrio terrível nas contas e na programação do gestor da saúde. O coordenador de assistência farmacêutica também destacou a importância deste fórum para que se discuta uma melhor maneira de garantir a saúde dos pacientes sem comprometer o orçamento municipal. A gente recebe do governo federal 315 mil reais aproximadamente por ano para fazer assistência farmacêutica básica, isto é, dar remédio nos postos de saúde para 64 mil habitantes. O mesmo valor é gasto com 75 pacientes que estão sob decisão judicial. Os juízes Claudemiro Adelino e Leonilso de Melo Freitas estiveram presentes. Para os magistrados, esse debate trouxe muitos esclarecimentos e deixou claro que a solução está em buscar uma relação mais estreita entre o executivo municipal e o judiciário. Se discutir conjuntamente, tem o propósito de economizar, de tornar mais fácil a prestação de serviço de saúde, diminuindo os custos para a prefeitura. O juiz sabendo qual é o remédio, onde é que vai encontrar, se tem disponibilidade, se precisa de dinheiro do município ou se é o município que entrega o remédio, facilita enormemente. A PEC 241, que virou PEC 55, é uma grande preocupação de magistrados em Alagoas. O projeto prevê cortes na saúde e educação em outras áreas pelos próximos 20 anos. O repórter André Risco conversou com a juíza Fátima Pirauá sobre esse assunto. Você sabe os efeitos dessa proposta de emenda constitucional na sua vida? Quem explica um pouco mais é a doutora Fátima Pirauá, que está aqui ao meu lado, que é presidente da Associação Alagoana de Magistrados. Doutora, quais os efeitos dessa PEC durante esses 20 anos, o que isso pode causar na nossa vida? Olha, os efeitos são desastrosos. Congelar um orçamento, uma destinação de verbas para educação, saúde e segurança, direitos fundamentais do cidadão garantidos pela nossa Constituição e agora querendo, pretendendo ser alterados por essa PEC, são altamente danosos para a sociedade. Doutora, então uma alternativa seria uma medida provisória? Poderia ser. Uma coisa que não tivesse esse tempo tão grande. Se a gente comparar uma criança que nasce hoje, daqui a 20 anos, ela já passou pela infância, pela juventude, pela adolescência e já está na juventude, já está com 20 anos. É um absurdo que a gente tenha 20 anos num congelamento desse tão prejudicial. Uma audiência diferente aconteceu no Fórum de Maceió. Quatro famílias participaram de uma cerimônia de adoção unilateral. Não faltou emoção na hora de assinar os papéis. Alessio conheceu a mãe da Rayane há oito anos. A pequena tinha apenas dois meses de vida e estava sendo criada somente pela mãe. Alessio, então, foi aos poucos assumindo o papel de pai, já que o pai biológico de Rayane era falecido. Durante uma audiência coletiva realizada pelo Núcleo de Promoção da Filiação do Tribunal de Justiça de Alagoas, a paternidade de Alessio foi oficializada através da adoção unilateral consensual. Já vem com mais de dois anos a gente nessa correria. Graças a Deus que de dois meses para cá deu um pulo assim no processo que está agindo rápido, como hoje é o dia final aí. Além da família de Alessio, outras três também participaram da audiência. A juíza Ana Florinda Dantas acompanhou toda a cerimônia e lembrou que esse tipo de audiência acontece apenas uma vez ao ano, após um longo período de acompanhamento. São vários requisitos. Primeiro, a não localização e a inexistência vivo do pai ou a mãe biológica. A partir disso, nós temos que fazer o estudo para verificar se há realmente a criação daquele vínculo ao longo daquele tempo. Nosso protocolo é uma média de cinco anos de convivência. A assistente social e a psicóloga, que fazem parte da equipe multidisciplinar do Núcleo, participaram realizando palestras sobre a paternidade. Quando a gente fala de adoção, a gente está falando de um ato de escolha. Esse pai, ele escolheu adotar essa criança, porque já existia um vínculo afetivo. Esses pais socioafetivos vão passar a ser pais no registro de nascimento, vai constar o nome da paternidade expressa no registro de nascimento e eles vão ter direitos e deveres como pai. Ao final, sob um clima de muita emoção, a juíza Ana Florinda Dantas assinou os documentos que oficializam a adoção unilateral consensual. É uma responsabilidade aí para a vida toda. É, mas já está com oito anos já que eu estou com essa responsabilidade e espero que seja para o resto da vida. E o Em Dia com a Justiça desta semana fica por aqui. Veja essas e outras reportagens em nosso portal, no canal TV Tribunal do Youtube ou através do Facebook e Instagram. A gente se vê no próximo programa. A gente se vê no próximo programa.